Uma das ideias iniciais para celebrar o amor pela rádio nesta emissão do 5 para a meia-noite era fazer o programa da forma mais radiofónica possível. Nós ainda fizemos um ensaio, não resultava muito bem, mas mesmo assim queremos que vejam a primeira ideia para este programa. Olá, boa noite. Bem-vindos ao 5 para a meia-noite. Hoje prestamos homenagem à rádio e por isso todo o programa será feito através deste Rádio Apilhas. Isto é que é inovar. Uma hora, senhoras e senhores, uma hora de televisão 100% centrada neste transistor. E para começar, vou já chamar os convidados de hoje. Eles são gente da rádio e vêm aqui para falar sobre este meio fascinante que... Porra! Acabaram-se as pilhas. Que entre as dançarinas! Mulheres a fazer danças eróticas! Espetáculo! Quando é que isso dá audiência a quem quer que seja? Recorremos então a outra solução para tornar a coisa mais radiofónica. Ora, um dos grandes músicos nacionais, o Jimba, que vocês conhecem de bandas como os Afonsinhos do Condado ou os Irmãos Catita, um apaixonado pelos dias da rádio, é um dos criadores de um conceito de espetáculo tão inovador quanto retro. Eles simulam as velhas emissões de rádio do tempo das orquestras e dos anúncios cantados em direto. E esta noite, eles ajudam-nos na nossa emissão televisiva de rádio. Convosco, a Rádio Royal! Estimados ouvintes, as vozes das Royalettes, as nossas meninas da rádio, cantam a música da Rádio Novela da Moda e maior sucesso da nossa estação, o Paquete do Amor! Bem-vindos ao Cruzeiro no Paquete do Amor, passando o verão inteiro no requinte de um vator. A bordo é só magia, romance e fantasia, bem-vindos ao Paquete do Amor! Zaframos-te-só Lisboa, tendo o céu azul à proa, umando as mais exóticas para as nães. E a lindas marinheiras, as marujas, as hospedeiras, as elegantes ciceronas da viagem. Escalamos em Nassau, Margarita e Curaçal, Havana, Punta Cana e Tumaná. Cruzeiro magnífico do Atlântico ao Pacífico, para lá do tal canal do Panamá. Bem-vindos ao Cruzeiro no Paquete do Amor, passando o verão inteiro no requinte de um vator. Aborda-se a magia, romance e fantasia, bem-vindos ao Paquete do Amor! Vermutica na pés, na piscina do Colvés, namoro ao urso do dia e ao formar. E à noite nos salões, entre os champanhos, camarões, há papelinhos atrevidos a rodar. Orquestra em dia, brada, aqui são baile e a madrugada, contando a Runa, o Indy Hop e o Foxtrot. E os pares enamorados, a ferver apaixonados, vão acabar a dança ao camarote. Bem-vindos ao Cruzeiro no Paquete do Amor, passando o verão inteiro no requinte de um vator. Para dar a volta ao mundo, o mar azul em fundo, bem-vindos ao Paquete do Amor! Uh, 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 em cada escala em moção. Uh, 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 em cada ir ao vulcão. Uh, 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 em cada flor do amor, nos sete mares a paixão. Meus passageiros, bem-vindos a bordo do Paquete do Amor. Já sabem, daqui nunca ninguém sai sozinho. Nós somos os Roeletes, e é um prazer estar com o Rádio Roial, aqui no 5 para a meia-noite. Já de volta ao Portugal, e à vidinha mais banal, são tantas as memórias para guardar. Da viagem, nos amores, da vertigem, nos calores, e das roças, das maronjas a cantar. Bem-vindos ao cruzeiro, no Paquete do Amor. Passando o trão inteiro, no requinte de um vapor. A voz é só magia, romance e fantasia. Bem-vindos ao Paquete, bem-vindos ao Paquete, bem-vindos ao Paquete do Amor. Aplausos 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 Aplausos